e fala galerinha chegamos aí a mais um episódio de not so berry e hoje sim teremos aí mais trabalhos vamos dar uma olhadinha como é que tá as coisas aqui ela aqui tem que chegar usar o computador para fazer uma travessura três vezes ou duas então tem que acordar ela para fazer uma terceira uma dela pegar um resto sobrar aqui o que sobrou der ontem ontem vai pegar também a porção zinha ah meu deus não tome essa água tua e beber bebe água e sobre ela comer então devo fazer o que então foi aqui as aspirações dela vai 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 a dita de natal não ai meu deus acalmar o gnomo acalmar o gnomo dando sal torta prazo daqui você vai acalmar o gnomo dando café sei que tem mais um gnomo por aí perdido que daqui a pouco ele aparece ah tá aqui isso aqui é o e vão dar bolo de frutas não quiseram pegar no pescoço ah esse quarto aqui não tem porta agora que eu toquei ah mesmo pera aí pera aí pera aí eu quero agradecer pessoal que tá acompanhando aí a jande a também a ed a que tá fazendo desafio também a a ajuda também começou a fazer agora depois está fazendo também acho que quem mais está fazendo desafio a a na g também que começou agora pouco tempo muito obrigado a vocês começaram agora também acompanha o canal dela mas o canal da morgana também vai dar aquela força ela é super de boa recomendo o canal da morgana a gente vão lá vão conhecer vale super a pena beleza o pedido pra vocês aí e com esses canais parceiros também estão participando de outros desafios com a gente também se eu esquecer alguém me desculpe tá mas faz parte então visitem todo mundo aí vamos fazer aquela corrente do bem para todos nos ajudar vamos coisa o jogo tá bugando a minha cara olha que ódio eu mandei passar para ela não passa a sua ali para isso daí querido já limpa isso que vai dar ruim para ele ai meu deus não 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 é implorar perdão vai lá vai lá vai lá volta para o perdão e ela trabalha hoje a gente quinta então trabalha assim por favor me perdoe ai meu deus ai meu deus a minha pilha do perdão vai de novo vai que cola ai jesus vai reparar moça ela não faz nada deixa eles ali vamos pedir para ela que vim aqui igual analisar vai praticar a análise lá mesmo vai lá que eu já vou ver outras coisas ah fazer aqui não 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 cancela 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 vem aqui ó vamos aqui passar um trote no negócio vai lá não pega o o Mega Dex aqui. Aqui. Tem que socializar. Tô lá nos fóruns, vai lá. Vai completar o terceiro objetivo dela aqui. Vamos ver, ele tá arrumando aqui. Ela tá trolando lá, vão ficar de olho nos dois. Vou dar aquela saradinha básica. E os gnomos sumiram. Ou estão aqui nas plantações. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. A Camagnomo dando uma... Dando café. Dá pra ele que tem que provar perdão. Deixa ele que se vire, o problema é dele. Vamos lá pra ela. Não conseguiu ainda? Dá lá no trollar as pessoas no coiso, mas não consegue. Vamos ver se ela vai conseguir aqui enquanto ela trabalha lá. Vamos ver. Vai, Kengo. Ih, vai levar a Raita e não quer ele mais. Vai perder um pouco o gnomo. Vai também. Aproveita, aproveita que ele tá bonzinho. Vai, por favor, por favor, moço. Aí. Ufa. Beleza, vai lá usar agora. Vai limpar. Depois usa. Pronto. E ela não completou ainda, mas que coisa. Hum. Fazer ranking. Deixa eu ver aqui. Concluiu. Ema concluiu a trapaça. Pegar uma peça dez vezes, atingir o universo da habilidade de travessura. Para aumentar a habilidade de travessura, clique no sim. Escolha a interação social, categoria travessura. Leia o livro da habilidade de travessura. Vamos aqui. Comprar. Não tem o prateleiro aqui ainda? Eu juro que você tinha comprado. Juro mesmo. Mas se não tem, tudo bem. Vamos comprar o livro aqui, então. Encomendar. Encomendar. Livros. Mais escolhas. Comprar livros. Habilidades. Não foi. Deixa eu ver quanto tempo de gravação. Tá, beleza. Então, mas não depende. Cadê? Habilidades. Deixa eu ver aqui. Habilidades. Isso. Arqueologia, bem-estar, ciência aeroespacial. Não. Eu preciso de habilidade de travessura. Não é que é travessura, hein? Ah, meu Deus do céu. Fotografia, gourmet, habilidade, verbalismo, gourmet, lógica. Lógica também ajuda. Mas não é lógica que eu preciso. Eu preciso de travessura. Piano, programação, robótica, travessura. Travessura 1, 2 e 3. Beleza. Vou pedir então para ela fazer o que antes dela trabalhar. Aqui é o 3, 2, 1. Ler. Vai ler, querida. E se ele vai lá comer alguma coisa. Perfeito. Deixa eu ver como é que ele tá. Até que tá indo bem. Vamos dar aquela saradinha básica para a gente ganhar um tempinho aí. Depois que ele comer, ele vai... Ai, não tem como jogar fora. Vamos ver como é que ela está. Ela está desconfortável com alguma coisa. Ela precisa ir do banheiro. Então vai usar o banheiro. Vomitar. Isso. Isso. Usar. Pronto. Também. Corretada. Tá lascada. Limpar. Moço, já limpa aí, moço. Limpa aí. Se eu for jogando aí. A mulher tá com o livro na mão, invisível, mas está. Ela tá limpando com uma mão só. Oh, meu Deus. Nem tá com bug o negócio. Jesus, Maria de Deus. Vai esse episódio mais cedo, porque não tem. Tem uma coisa errada. Nada, bicho. Não tem nada aberto no meu computador. Só um negócio aqui. Tá travando. Não acredito nisso? Não, 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 não. Vai substituir aqui. Não é obrigatório isso. Vai limpar ali. Você tá lendo? Vai ler, então. Gente, é aqui. Tá travando muito. Tá travando muito. Aonde que ela vai? Ó, meu Deus. Aplicar esse anticídeo. Bom, será que das plantas, né? Ó, tem um coisinho aqui, um coisinho lá. Vou pedir pra ela fazer o quê? Ela aplicar esse anticídeo ali primeiro. Ai, eu peguei banana, pegando esse anticídeo. Ai, meu Deus. Vou pedir pra ele vir a casa da vadaninha. Isso. Abre o pacote, não. Ah, pode abrir também. Quer dizer. Aqui tem mais um. Abre o pacote. Vou pedir pra ela colher. Vender tudo. Vender tudo. Vender tudo. Vender tudo. Pronto. Ele vai abrindo essas coisas aqui. Achei. Aqui ela vai... Ler o livro de Travessora. Ele tem que limpar aqui ainda, bonito. Ah, mandei ele abrir as coisas. Ele não abriu. Ah, tá. Ele faz as coisas assim. Ela tá lendo o livro invisível lá. Abrir. Nossa, vai ter muita semente, bicho. Deixa eu ver aqui. Vida amorosa. Mas eu posso te dar. Posso te arranjar um encontro às cegas de um dos meus... Meus amigos perversos. Vocês vão dar... Certamente bem. Ok. Não, mas eu não quero ir com ele. Ai, meu Deus. Vou deixar ele aqui e vou botar o controle pra ela. Porque eu não quero ir ler. Ai, que coisa. O meu objetivo não é trabalhar com ele. O meu objetivo é trabalhar com ela. Ai, meu Deus. Esqueci desse detalhe. Que às vezes ele vai pra algumas coisas nada a ver. Ai, coisa. Ai, Jesus. Bom, pra não ficar essa coisa muito tempo rodando aqui, gente. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar, então, o episódio. Pra não ficar muito longo. E no próximo episódio a gente continua, então, com ela ali. Terminando essas últimas atividades. Beleza? Um forte abraço. Muito obrigado a vocês que acompanham até aqui com a gente. Nos vemos no próximo episódio. Não esqueça de passar nos canais parceiros. Valeu! Um forte abraço.